Olá amigos e seguidores do canal EAS Divulgações, lindas imagens da chegada das águas na barragem de Boa Vista. Vocês que nos visitam ainda não são inscritos, se inscreva e ative o sininho para receber novos vídeos e visite também o canal da Tia Nosa e sendo liberada água para o reservatório engenheiro ávido, o buqueirão. A água se encontra na régua 11 com 31 centímetros. E aí 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 E aí